Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou trazer para vocês um review sobre um microfone que eu já trouxe nos shorts aqui do canal uma vez Então já fica a dica logo no início do vídeo, se você não acompanha os shorts, comece a acompanhar Porque os produtos sempre saem primeiro lá Mas é um microfone que eu tenho da Fifine, é um microfone do tipo condensador E é muito bom, ele serve para muitas coisas, é um microfone bem versátil Então eu vou mostrar para vocês hoje todas as features que ele tem, como é a caixa Não é um unboxing, porque eu tenho esse microfone já tem há bastante tempo, mas eu guardei a caixa Vou mostrar o que vem dentro, o que ele faz, quais são os quatro modos de gravação dele Qual é o estilo da cápsula, se é dinâmica ou se é condensadora, enfim Então essa é a primeira parte do vídeo, eu estou começando aqui Agora eu vou lá para o review em si, onde eu vou mostrar todas as peças E para o final do vídeo eu vou mostrar um teste, onde eu vou gravar com o próprio áudio do microfone Que eu estou fazendo o review, que é o Fifine E vou mostrar para vocês o que cada módulo de gravação dele é capaz de reproduzir Beleza? Então vamos para a segunda parte do vídeo E aí 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 E bom, basicamente esse aqui é o microfone, vocês estão vendo ele aqui Ele está aceso aqui porque ele está plugado no computador, vocês podem ver aqui que aqui está o cabo E ele vem nessa basezinha, que ela é teoricamente articulável, você consegue girar ela para lá e para cá E aqui você pode tanto apertar, quanto afrouxar, tá? Basicamente, assim, na minha opinião não é das melhores Eu sinto que eu vou apertar, apertar, apertar aqui, girar, girar E ele nunca vai ficar bem fixo, né? Bem preso Mas eu acho que talvez seja um pouco do intuito, né? Ele tem um pouco de maleabilidade para você poder girar ele aqui para cima e para baixo Mas eu não sei se, sei lá, talvez na minha cabeça isso é um ponto negativo dele Mas fora isso, a base é excelente Ela é de metal mesmo, ela inclusive é bem pesada Resistente, é algo assim que passa credibilidade, sabe? Passa que é uma boa construção mesmo Você consegue olhar e ver que, cara, isso aqui é ótimo Ele tem esse botão aqui Que é para controlar a saída de áudio, tá? Porque ele tem uma saída P2 aqui Que você consegue plugar o seu fone, né? Ele também puxa o som do computador Então, pela saída de áudio P2 dele aqui Que é essa aqui Você consegue, se ele estiver ligado ao computador Você consegue ali ouvir o retorno que ele está te dando A sua própria voz e o som do computador também Essa saída de áudio aqui Ela regula todo o som que está vindo aqui para a plaquinha do microfone Então você não consegue regular individualmente o som do computador e o som da sua voz O que para mim seria muito útil, né? Porque eu poderia, por exemplo, plugar aqui o meu fone E deixar bem baixinho o retorno da minha voz Só para eu saber aqui que eu estou gravando E ter o som do computador mais alto Só que eu não consigo Acabo tendo o som na mesma altura E pelo fato dele ser um microfone condensador Não ser um microfone dinâmico Ele acaba sendo muito sensível O ganho dele é bastante alto E por isso ele acaba pegando bastante do som ambiente Quando eu for testar ele, vocês vão ver Eu estou com o meu ventilador ligado Porque está fazendo 32 graus na minha cidade Vocês vão ver que ele pega bastante o barulho do ventilador, tá? E também barulhos externos, enfim Pelo fato dele ser justamente nesse padrão condensador Então acaba que quando eu estou usando Se eu usar o fone aqui Me incomoda porque eu fico ouvindo os barulhos do ambiente direto no meu fone Além do som do computador Mas um ponto positivo dessa saídazinha aqui É que eu sinto que ela tem um pouco de ganho também Ela entrega o som mais alto do que o som que vem direto Da entrada P2 do meu computador Eu não sei porquê, mas cara Eu senti isso Que o som que vem daqui Vem mais alto no meu fone E eu acho que isso é bom Porque às vezes você tem um fone baixo Que é o caso do meu antigo fone Atualmente eu tenho esse fone aqui, ó Que é da Fifine também E ele até é bem alto Eu gosto Mas o meu antigo era bem baixinho Então eu tinha que deixar o som do sistema sempre no máximo Com esse fone aqui atualmente eu deixo no médio Mas com o microfone antigo Às vezes eu usava Com o fone antigo Às vezes eu usava ele ligado direto aqui Na saída do microfone E aí eu me mutava aqui Pra eu não ficar ouvindo os sons do ambiente, tá? Bom, esse segundo botão aqui Como eu já acabei de mostrar É o botão pra mutar e desmutar o microfone E aqui atrás vocês vão ver Que ele também tem outros dois botões, ok? Esses botões aqui São os botões de regulagem Do microfone, né? Regulagem do ganho do microfone Que particularmente eu aconselho Deixar sempre no mínimo Pelo fato de que ele pega muitos barulhos externos E aí você tenta dar uma aumentada na edição E esse de baixo aqui São pra regular os quatro patterns, né? Os quatro modos de gravação Os quatro padrões são Omnidirecional Bidirecional Estéreo E cardioide Pra gente que faz vídeo pro YouTube Que faz gameplay Joga, faz lives O mais indicado vai ser o cardioide O cardioide é um padrão polar Onde ele grava apenas o que tá vindo Da frente dele O padrão estéreo Ele é um padrão muito comumente usado Pra quem faz ASMR Porque você tem aquela Tridimensionalidade do áudio Então se você fizer um barulho mais aqui assim O som vai sair mais no seu ouvido esquerdo No seu ouvido direito, na verdade Se você fizer um barulho mais aqui assim E tiver de fone Pra quem tiver ouvindo e tiver de fone Vai sair mais no lado esquerdo Esse é o padrão estéreo O padrão bidirecional É onde ele vai gravar na frente e atrás Então agora que eu já apresentei pra vocês aqui Todos os botões e as funcionalidades A gente vai pro próximo passo Que é fazer o teste desse microfone Onde eu vou literalmente plugar ele no computador Sem edição Sem nenhum tipo de equalização Sem redução de ruído Pra vocês verem o som que ele faz Beleza? Então vamos aí pra próxima parte do vídeo Bom galera, agora eu tô gravando o áudio pra vocês Aqui pelo microfone Fifine K690 O padrão polar que eu tô usando no momento É o padrão cardioide Que é o padrão onde a gravação Vem principalmente da frente Ele tenta isolar os sons das laterais e de trás Porém, como eu disse anteriormente no vídeo Esse microfone é um microfone condensador Isso faz com que ele tenha uma qualidade de áudio superior a um microfone dinâmico Uma clareza na voz maior Porém, faz com que ele capte mais ruídos externos Então vocês podem ver que o meu ventilador tá ali do canto E vocês tão ouvindo o barulho do ventilador soprano aqui no microfone Lembrando que esse áudio tá sem tratamento nenhum Nem ganho, nem equalização, nem nada Pra vocês verem como o microfone, como a voz sai exatamente do microfone Beleza? Eu vou fazer o teste aqui do Estralo Pra vocês verem como o som sai na frente Nas laterais e atrás Então na frente Agora nas laterais E por último, atrás Vocês podem ver que o som O som do meu Estralo Atrás e nas laterais do microfone Sai bem menor do que na frente Justamente pelo padrão polar cardioide dele Que vai focar o que vem na frente Mas pra ele ser um microfone condensador Vocês ainda conseguem ouvir esse barulho Bom, eu também tô deixando aqui o ganho do microfone no mínimo Pra que ele capte menos ruídos externos e mais a minha voz E talvez a minha voz fique um pouco baixa Porque eu não vou aumentar ela na edição Mas o ideal, tendo esse microfone É que você capte mais baixo mesmo Pra pegar menos ruídos e aumente na edição Faça um tratamento Eu não tô fazendo aqui só pra fins de review, beleza? Então eu vou mudar o padrão do microfone agora Para o padrão estéreo Que é aquele padrão onde ele capta um 360 E ele consegue te dar mais ou menos Qual som tá vindo da direita Qual som tá vindo da esquerda Bom, o microfone tá ajustado agora No padrão polar estéreo O padrão polar estéreo Ele funciona o seguinte Tudo que eu falar aqui de frente pro microfone Ou de trás Diretamente Ele vai concentrar o áudio Igualmente nas suas duas orelhas Mas tudo que vier das laterais do microfone Ele vai concentrar o áudio Mais como se o áudio estivesse rodeando a sua cabeça mesmo Meio que Fazendo um 360 aí Quem assistir ASMR sabe Então eu vou aproximar O microfone mais aqui da minha boca Assim vocês podem até ter o teste também da qualidade Como o microfone fica melhor ou pior Mais longe ou mais perto da boca Então eu tô falando aqui Bem de frente com ele E o áudio deve tá saindo aí Eu acredito que Nas duas orelhas igualmente Eu também vou Fazer outro teste aqui pra vocês agora Que é o teste do ganho Tá Lembrando que eu tô com o ganho no mínimo Então eu vou ficar calado por alguns segundos E depois eu vou aumentar O ganho do microfone pro máximo Pra vocês verem a diferença que dá de ruído Bom Basicamente agora eu coloquei Bom Basicamente agora eu coloquei O ganho do microfone no médio Vocês podem ver que a minha voz Provavelmente tá bem mais alta Bem mais encorpada Mas os barulhos externos O barulho do meu ventilador Do vizinho gritando lá fora Provavelmente devem estar bem mais altos E agora eu vou colocar o ganho no máximo Pra vocês verem como fica Ainda maior a minha voz E maior os ruídos externos Só um minuto Agora sim O ganho do microfone tá no máximo Vocês podem perceber que Provavelmente a minha voz tá bem mais alta agora Mais do que no médio E muito mais do que no mínimo E eu vou ficar calado agora Pra vocês perceberem Como ele vai captar os ruídos externos Seja o do vizinho passando lá na rua Ou do meu ventilador Ventilando aqui Agora eu estou voltando O ganho do microfone Para o mínimo Pronto O ganho do microfone tá no mínimo Agora eu vou Pra testar os outros dois Padrões polares Beleza? Então agora eu vou pro padrão Polar Omnidirecional Agora o microfone tá no padrão Polar Omnidirecional Então se eu pegar e fizer aqui Um negócio aqui na frente Aqui na lateral Ou aqui atrás Ou na outra lateral Ou na frente de novo Ou atrás Provavelmente ele deve tá com o mesmo ganho O mesmo barulho Esse modo Ele é muito indicado Pra quem faz podcast Uma pessoa que quer fazer um podcast Com duas Ou até três pessoas Em uma mesa pequena E não quer ter que investir Em um microfone Pra cada pessoa Então por isso que ele tem Toda essa captação E o último modo Que é o modo que eu vou colocar Pra vocês já já Ele é um modo Que ele é Bidirecional Ele não vai pegar as laterais Ou ele vai pegar Mas assim Num tom bem mais reduzido E o foco principal dele Vai ser Na frente Ele vai afunilar pra frente E afunilar pra trás Pra quem quer gravar um podcast Por exemplo Com apenas duas pessoas Uma de frente pra outra E não quer pegar tanto O barulho das laterais Então eu vou colocar aqui No último modo E fazer o teste pra vocês Pronto Agora eu tô no padrão Bidirecional A minha voz tá vindo Bem de frente E eu vou fazer de novo O teste dos Dos dedinhos aqui Dos estralos Pra vocês poderem ver Então estralando agora Na frente Nas laterais E por último Atrás Então Vocês podem perceber aí Que provavelmente O microfone Ele conseguiu captar Bem mais alto Os barulhos Que vieram da frente E da trás Tendo barulhos Que vieram da lateral Um pouco mais baixo Então eu vou repetir o teste Com o dedo um pouco mais longe Pra vocês conseguirem perceber melhor Na frente Nas laterais E atrás Bom Agora eu queria dar as minhas considerações Sobre esse microfone Pra quem que ele é E pra quem que ele não é Se você mexe com música Se você precisa gravar Uma sonora Uma música Um som E um ambiente de estúdio Um ambiente isolado Um ambiente Onde você não vai ter ruídos externos Ele é ótimo Ele vai ser a melhor qualidade De microfone Que você vai ter Pelo melhor preço Se você mexe com instrumentos Ou se você Quer fazer um podcast Com duas pessoas Três pessoas E não quer ter que investir Em um microfone Pra cada Ele também vai ser ótimo Justamente pelos padrões Estéreo Omnidirecional E bidirecional Agora se você É assim como eu É youtuber Streamer Faz conteúdo pro youtube Onde só tem você falando Eu não te recomendo Pegar esse microfone Por que? Esse microfone Custa 500 reais A Fifine Tem um outro microfone Que é o AmpliGame A8 Que custa aproximadamente 340 reais Esse AmpliGame A8 Ele é um microfone Que ele vai captar Só o que vem da sua voz Só o que vem da frente dele Na verdade E vai isolar Toda a lateral Por que? Porque ele é um microfone dinâmico Ele não vai ter toda a qualidade Toda a captação Que um microfone condensador Pode te entregar Mas a captação dele é ótima Ele é comparado assim Eu comparo Não estou dizendo que O cara que manja de som compara Mas eu comparo ele Com aqueles microfones da Shuri Por exemplo Que o pessoal usa bastante no podcast Então se você quer fazer vídeo pro youtube Quer fazer gameplay Quer fazer live stream Onde você vai captar só a sua voz Compre um microfone Que é Não direcional Eu esqueci a palavra Compre um microfone dinâmico Não compre um microfone condensador Porque ele vai conseguir captar só a sua voz E isolar todo o resto do ambiente externo Muito melhor do que esse microfone Por mais que esse microfone aqui Tenha o padrão cardioide Pra captar só o que vem da frente Só o que vem da sua voz Pelo fato dele ser condensador E ter um ganho muito elevado Ele não consegue isolar tão bem Todos os ruídos externos Como vocês podem ver nesse vídeo Que está sem tratamento Eu vou deixar o link dos dois microfones Na descrição Tanto desse aqui Que é o Fifine K690 Quanto do Ampli Game A8 E eu vou também comprar Um Ampli Game A8 Eu vou trocar esse meu microfone Justamente porque eu falei Que o outro é mais barato E é melhor praquilo que eu faço E mais pra frente Talvez daqui um mês ou dois Depende de quanto tempo demorar a chegar Eu vou trazer o review Do Ampli Game A8 Pra vocês verem também Então esse foi o vídeo Faltou algumas coisas Esse microfone ele se liga aqui No computador via USB E nele é mini USB Eu não cheguei a mostrar o cabo E não cheguei a mostrar aqui a entrada Mas está lá no meu shorts Eu vou deixar o link do shorts Aqui na descrição também É um minutinho só O shorts não pode passar de um minuto Então você não vai perder seu tempo assistindo Que lá eu mostro a entrada do microfone E mostro o cabo Que é um cabo bem grande Mais de dois metros Enfim Esse vídeo já está ficando muito grande Por isso que eu não vou me estender Muito obrigado por ter assistido até aqui E um beijo na bunda E até segunda Até o próximo vídeo Falou